Hoje é um dia importante para o 62º Batalhão de Infantaria. A unidade comemora os 225 anos de criação. Para marcar uma data tão importante, durante todo o dia, estão aí expostos no quartel viaturas de combate, modernas, e também as que fizeram história no Exército Brasileiro. E agora, pela manhã, teve aí uma solenidade militar com formatura. As portas do 62BI foram abertas nesta manhã para mais uma solenidade festiva. Dessa vez, em comemoração aos 225 anos de história do Exército Brasileiro. E para celebrar esse grande dia, homenagens a quem já prestou tantos trabalhos em parceria com o Exército, honras a militares que vestiram a farda por anos com presteza e competência, foram feitas. Uma unidade que atravessou a época colonial, o império, e entrou pela República e se constituiu consolidando aqui na nossa cidade, na cidade dos príncipes. É um agradecimento muito sincero do Exército Brasileiro, em especial do 62Batalhão de Fantaria, ao seu povo, afinal de contas, nós somos o Batalhão de Joinville. Várias autoridades estiveram presentes neste grande dia, prestigiando esse momento de comemoração. A nossa unidade do batalhão, hoje, é uma instituição muito integrada com a comunidade. Isso é importante, isso tonifica os nossos valores cívicos tão essenciais nesse momento que nós atravessamos em nosso país. No término da formatura, a parada militar mostrou as companhias existentes na corporação. E depois, todos os presentes puderam estar perto dos tanques e os equipamentos bélicos que estão dispostos para a comunidade vir conferir de forma gratuita. Olha, tem até um espaço que simula a selva. E aí, você está vendo alguma coisa aí? Pois é, tem um soldado camuflado pronto para o ataque. Nós os convidamos a estar aqui conosco, a dividir esse espaço que é vosso, no sentido de poder ver os diversos carros de combate, vulgos tanques de guerra que nós temos aqui do Exército. A criançada não perdeu tempo, não. Já entraram nos carros para fazer aquela foto. A Maria Alice estava ansiosa para vir no evento e conferir tudo de perto. Foi muito legal que a gente subiu tudo no tanque. E foi muito legal tirar foto e bater tudo foto. E os soldados estavam fazendo isso aqui, amachando. Desde pequenos, esses soldados, o Renan e o Pedro Henrique, já querem ir se acostumando com a farda. Porque lá na frente, já sabem o que querem. Comandante. Tu quer ser comandante do Exército? Não e não instantâneo、Radio. Não e não estima. Falando. O que é isso?